E voltando e voltando com Copa do Nordeste aqui na TV Cidade Verde tem Copa do Nordeste Transmissão da nossa emissora que agora é o canal da Copa do Nordeste no Piauí Olha a trilha, olha a trilha Você não perde por esperar hein, uma baita cobertura Transmissão da TV Cidade Verde, estamos aqui com o presidente do Alps, Varton Lacerda Empolgadíssimo com esse momento hein Varton A TV Cidade Verde é o canal da Copa do Nordeste no Piauí, como é que você vê isso? Olha eu vejo com grande satisfação né, uma TV muito querida pelas piauienses Uma TV onde eu tenho muitos amigos aqui, construí uma história profissional fazendo parcerias com a TV Cidade Verde E que eu me sinto em casa A torcida de Alps está na expectativa né, porque ela vai poder assistir os jogos do Alps Vai poder acompanhar as notícias da Copa do Nordeste Vai poder acompanhar toda a Copa do Nordeste Com transmissão da nossa equipe Olha com certeza, e ansioso também né Estamos já treinando praticamente 50 dias né, grande pré-temporada Vamos fazer um amistoso hoje contra o 4 de julho, outro sábado contra o 4 de julho Buscando a estreia no dia 17, com o adversário a definir, que pode ser Náutico ou Itabaiana A torcida está ansiosa, o time vai ser apresentado em casa hoje, a primeira vez, uniforme novo Hoje? Uniforme novo, já joga né É tipo assim, a TV Cidade Verde faz a parte dela, o Alps faz a parte dele né, em campo E vamos torcer, não só torcer, e trabalhar muito para que a parte em campo seja bem feita Tem tudo para isso Vardo, como é que você está observando aí o que você montou? Que você atendeu o técnico, Valdemar Lemos Os pedidos do técnico, nas mais diversas posições Você contratou, e efetivamente na prática está dando para notar que isso dá resultado? Vai dar resultado? Olha, como eu acabei de falar, nós temos hoje uma comissão técnica, a maior que o Alps já teve Analista de desempenho, dois preparadores de goleiro, dois preparadores físicos Nutricionista Nutricionista, fisiologista, né, a comissão bem feita né O trabalho, a preparação também foi muito bem feita, a parte física né O professor está trabalhando agora a parte tática e técnica né Bons valores, falo agora de jogadores né Nós montamos alguns jogadores do ano passado, nós também trouxemos boas peças né Pontuais Pontuais, e agora eu acredito que o professor vai pegar tudo isso e vai transformar em um time Para enfrentar os adversários Eu acredito que a gente vá fazer bons jogos Eu acredito que a gente vá dar alegria ao futebol piauiense Agora, essa situação, o Alps não vai poder jogar lá na sua cidade né Por conta da capacidade do estádio Os jogos vão ser em Teresina E hoje pela manhã eu conversei com o secretário municipal de esportes e lazer Renato Pires Begé Jogos do alto não serão no Lindolfo Monteiro Eu pedi né Você pediu, mas eu vou passar agora para você em primeira mão Eu não sei qual vai ser a sua reação Ele disse, Herbert, enquanto o estádio Lindolfo Monteiro estiver sofrendo reforma E está, a grama do Lindolfo Monteiro está passando por reformas Aí depois vem a área das cabines e tal O Lindolfo não será liberado Ele disse que comunicou isso até para o presidente da federação, o Cesarino Então é correr para o Albertão, mas você não queria isso né Eu não queria não, eu não quero E aí? Ah, eu vou brigar Como é que vai ser essa briga aí? Albertão é campo neutro Albertão é um estádio que eu cresci, indo para o Albertão Mas é um estádio grande Um campo grande Liberado para 5 mil pessoas, onde caberia 60 Aí o povo se espalha Campo neutro, então é o seguinte Eu já entro em campo com uma certa limitação frente a um Bahia da primeira divisão Limitação técnica, limitação financeira e estrutura Aí eu vou pegar e vou jogar com ele no campo neutro Deixa eu jogar com o campo neutro lá na Bahia Ah não, não vai dar certo Estou lhe passando uma notícia péssima né Se for possível falar com o prefeito Firmino Filho, eu vou falar Eu quero é o campo, eu não quero cabinho não Vou jogar é o campo Me dê o campo que eu jogo E o campo está sofrendo reformas agora Não, reformas pontuais Se estivesse arrancado o gramado todo O gramado todo eu fico acalado, então faz reforma pontual Dá para jogar com formiga e tudo? Dá, o jogo é dia 31 O Albertão tem formiga E está chovendo né? Pois é, o Albertão tem formiga, o Campos de Alta tem formiga, o Campos de Alta tem formiga O Campos de Alta tem formiga, o Campos de Alta tem formiga Por que o Lindofo não pode ter formiga? São reformas pontuais Dá perfeitamente para me jogar dia 31 de janeiro lá, eu vou para cima disso aí Você não abre mão? Rapaz, só tem o Alta, bora nos dar as mãos Vamos nos dar as mãos, eu estou fazendo minha parte Bora fazer a parte extra-campo, bora Vamos trabalhar de uma forma para a gente crescer junto Aí já entra aquela confusão do ano passado de novo Se fosse o outro time, será que não dava não? Diga logo que outro time seria esse Não, 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 vou falar não O outro time O outro time O outro time, jogava, eu joguei o portão fechado lá contra o Santos do Arrapa O outro time é aquele que vai tentar fazer calendário para 2019 Faz não Que é tricolor Faz não? Não sei, em cima de mim não Não vai fazer calendário, você é bicampeão Sou bicampeão, em nome de Jesus Se vai dar certo é outra coisa Vai dar certo é outra coisa Não Vamos me ajudar, cara Eu estou fazendo um esforço danado É o único time que participou da Copa do Nordeste Eu consegui isso, foi com trabalho Ninguém me deu, não Foi com muito trabalho Como é que vai ser o deslocamento da torcida do Autos para Terezinha? Você vai dar condições? Como é que é? Não, é tranquilo, eu sempre fiz isso No jogo mesmo de Autos e Bahia do ano passado Eu trouxe 13 ônibus Lotado Lotado E se for para trazer 13, se for para trazer pau de arara Se for para trazer Eu peço, graças a Deus as pessoas me ajudam lá em Autos Sabe do meu trabalho, da minha determinação Até hoje lá em Autos eu não recebi não Em termos de ajuda ao time Quer seja com um ônibus Quer seja com uma carrocinha para fazer a chamada do jogo Quer seja com um fardo de arroz Quer seja com um fardo de refrigerante Lá o pessoal me ajuda, eu sou muito grato a isso E na hora de trazer todo mundo a gente traz Eu preciso só da televisão sacudir para o povo vir E a gente vai fazer a nossa parte aqui Certeza Então você não abre mão do Lindolfo E é bicampeão estadual Olha, eu não abro mão do Lindolfo Por quê? Porque é uma forma de eu tentar minimizar A questão de jogar contra o Bahia Eu não estou falando do Botafogo e do outro time que vier não Que a gente encara Mas é um time de Série A É de Série A Vou tentar trabalhar isso Vou falar com o secretário Renato Beijei Que é meu amigo Já tive várias conversas com ele lá no campo da Pissarreira Meu amigo Nunca conversei com o prefeito Firmino Firmino Mas acredito que não seja preciso Porque o secretário tem autonomia para isso Mas são reformas pontuais Eu vou procurar ele hoje mesmo ainda Agora, já? Só não que eu tenha uma reunião com o deputado ali Mas daqui a pouco eu vou Então obrigado pela participação Boa sorte Juntos pelo Autos na Copa do Nordeste Pelo futebol piauiense na Copa do Nordeste Junto com o povo de Alves Junto com o povo do Piauí Junto com a TV Cidade Verde Isso, garoto